Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, trazendo pra você sempre, né, aqueles assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e nos ajudam a refletir pra que possamos ter uma vida, uma qualidade de vida cada vez melhor. Muitíssimo obrigada pela sua presença, participação conosco todos os dias, inclusive mandando mensagens aí sobre a qualidade dos programas, efetividade dos temas e nos ajudando com a informação do quanto temos abençoado a sua vida pra gente. Esse é um motivo de extrema satisfação porque significa que estamos cumprindo a nossa missão, abençoar vidas, levando até você o amor de Jesus nas mais diferentes formas, inclusive na reflexão do que fazemos no nosso dia a dia. O Evangelho de Cristo é pra isso, é pro nosso dia a dia, pros nossos relacionamentos. É por isso que mesmo quando não falamos de temas bíblicos, nós estamos sim levando o amor de Jesus até você. Muitíssimo obrigada pela sua companhia conosco diariamente aqui no Cabeça Pra Cima. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que não pode ser mais atual. Hoje em dia aqui no Brasil quando a gente fala em corrupção, de uma forma quase que imediata nós associamos isso a políticos, ao sistema político, né? Em todos os seus níveis, associamos a empresas que se relacionam com esse sistema. Porque vemos sempre pessoas ou instituições na busca de benefícios pessoais ou institucionais, né? De uma maneira fácil, de uma maneira mais simples, de uma maneira menos tradicional. Mas quando a gente fala de corrupção, é muito importante que a gente fale também de atos como, por exemplo, sonegação de impostos, como compra de produtos falsificados, como propina para agilizar processos administrativos, a retirada de documentos do nosso dia a dia. Processos esses que estão muitas vezes no nosso dia a dia institucionalizados e que, você sabe disso, muitas vezes, nos referimos a eles com orgulho, chamando de jeitinho brasileiro. Processos que, no conjunto, têm fortalecido a imagem do nosso país de um país corrupto. Essa imagem, ou contra essa imagem, nós precisamos nos levantar. O Brasil não é um país corrupto. E nós precisamos fazer essa diferença. É nesse sentido que o Cabeça pra Cima de hoje, dentro do projeto, né? Ou da nossa série aqui, Retratos do Brasil, vai conversar com você sobre corrupção. Começamos com o nosso informativo. A corrupção no Brasil afeta diretamente o bem-estar dos cidadãos brasileiros quando diminui os investimentos públicos na saúde, na educação, em infraestrutura, segurança, habitação, entre outros direitos essenciais à vida, e fere a Constituição quando amplia a exclusão social e a desigualdade econômica. A punição e as investigações para aqueles que cometem esse mal não são as melhores possíveis. Para se ter uma ideia, das 548 mil pessoas que superlotam as unidades prisionais do país, somente 722 estão lá, acusadas de terem praticado corrupção. Isso equivale a 0,1% do total de presos no Brasil, entre aqueles que já cumprem algum tipo de pena ou aguardam julgamento na prisão. E segundo pesquisa do Datafolha, realizada no final de 2015, em todo o país, 34% dos eleitores colocam a corrupção como o principal problema do Brasil na atualidade. Decorrentes desse crime, temos em sequência o problema com a saúde, com 16%, o desemprego, com 10%, e educação e violência, com 8%. Pois é, embora a corrupção apareça aí na ponta dos problemas, ou no topo dos problemas identificados dentro do Brasil, a gente tem que parar para pensar sobre essa questão. Hoje, especialmente, a gente está vivendo aqui um dia que ele não deixa de ser um dia histórico, um dia que mexe com todo o país por conta dessa questão da corrupção. Queremos chamar a sua atenção. Queremos chamar a sua atenção porque muitas vezes é muito fácil a gente olhar para o outro e achar que ele é corrupto, e cada um de nós. Eu não podia ter time melhor, gente, para conversar conosco no programa de hoje. Recebo aqui Marta Rocha, ela que é delegada de polícia, também deputada estadual no Rio de Janeiro pelo PSD, e é presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, prazer enorme ter você aqui, muitíssimo obrigada. Prazer para mim, e eu sempre fico tão feliz quando estou aqui com vocês, muito obrigada pelo convite estar aqui mais uma vez. Isso aí, super abalizada para vir nos ajudar a refletir sobre esse tema. Obrigada mesmo. Obrigada a você. E também conosco, James Walker, ele é advogado e é também presidente da Comissão Anticorrupção da OAB aqui no Rio de Janeiro, muitíssimo obrigada pela sua presença conosco. Eu que agradeço, Celeste, é uma honra estar aqui no programa contigo, com a deputada Marta Rocha, muito obrigado. Isso aí. Pois é, né, e a gente já está aí falando, já programados, para conversar sobre esse tema num dia em que o Brasil aí está completamente mexido. A gente acordou aí com essa notícia, né, da gente ter o ex-presidente sendo levado para prestar depoimento. Todo o Brasil muito mexido. E como é que é, James? Nós que... não, nós fomos escolhidos, não foi o dia? Pois é, pois é. Nós fomos escolhidos. Um dia para se tratar de um assunto que não poderia ser mais contemporâneo ao Brasil, né? Verdade. É um assunto que mexe com todos nós, mexe com a nação brasileira, mexe com os nossos brilhos e sentimentos e que é um assunto que diz respeito à cultura do brasileiro. Eu concordo muito com as suas palavras iniciais, o Brasil não é um país corrupto, muito menos a população brasileira, muito pelo contrário, o Brasil reage, reage de forma séria, reage de forma organizada e ordeira contra essa corrupção. E eu quero lhe parabenizar porque o programa não poderia ser mais contemporâneo em virtude de tudo que está acontecendo hoje no Brasil. O ex-presidente Lula sendo conduzido coercitivamente. São algumas questões que nós temos que abordar aqui para esclarecer aos seus telespectadores que não é um caso de prisão, é uma condução coercitiva, mas é algo muito sério. É verdade. Muito significativo, né? Eu acho que todos nós, quando acordamos, ligamos a TV e assistimos às cenas, todos ficavam impactados. Os que gostam ou desgostam do governo Lula, do atual presidente ou não, que são adeptos ou não desse partido político, eu quero dizer que até fui estudar um pouco, até para entender se essa condução era compatível, era adequada ou não. Até conversava aqui com o nosso companheiro de debate sobre o tema. E lembrando que o presidente Lula, nesse momento, ele não tem qualquer tipo de privilégio, porque já não é mais presidente. E que o habeas corpus que foi concedido, que lhe deu a possibilidade de não depor, foi concedido num outro processo e não no processo da Lava Jato. Eu também quero dizer que achei um certo, um excesso nesse teatro, dessa condução coercitiva, levar para o aeroporto, para depor. Eu acho assim que nesse processo que está sendo visto, que é a Lava Jato, em nenhum momento nesse houve algum chamado e uma recusa desse chamado. Mas acho que talvez o juiz Sérgio Moro tenha algum tipo de informação que faça essa necessidade premente e acho que todos nós queremos ouvir ao final as explicações para dizer o porquê dessa condução coercitiva. E acho que foi muito bem colocado aqui, isso não é uma notícia de prisão, mas que é uma notícia, é uma determinação dura, sem dúvida nenhuma, que deve ter uma importante justificativa para essa decisão. Verdade, verdade. E assim, a gente aqui hoje, nesse nosso tempo para falar ou para refletir sobre a questão da corrupção do nosso país, eu acho que talvez o mais importante nessa questão toda sejam as simbologias mesmo, aquilo que você acabou de dizer, ninguém está fora do alcance da lei. Eu penso que hoje a gente reforçar esse sentimento e trazer isso como uma verdade para a realidade dos brasileiros é fundamental. Vocês acham que o brasileiro ainda se incomoda com essa questão da corrupção ou ele está acostumado, ele está assim, já meio que, caramba, não tem saída, o Brasil está tão envolvido nisso que não tem saída. Qual é o sentimento de vocês com relação à postura do brasileiro de um modo geral? Olha, eu costumo dizer que lamentavelmente nós temos um excelente jogador, um brilhante atleta que ficou conhecido não pelo seu trabalho no futebol na Copa de 70, e sim por um comercial que ele fez de cigarro, que ele disse que ele fumava aquele cigarro porque afinal de contas, e aí ele diz o nome dele, e ele diz assim, eu gosto de levar vantagem em tudo. Então ele não ficou conhecido como canhotinha de ouro, ele ficou conhecido como, vou falar aqui, Gerson, aquele do cigarro que gosta de levar vantagem em tudo. Eu não tenho a menor dúvida que o Gerson, que é um atleta que eu admiro tanto, que todos nós gostamos tanto, que ele se arrependeu muito de ter feito esse comercial. Mas isso é uma demonstração de como o povo brasileiro, durante muito tempo, viu isso como o jeitinho brasileiro que de uma forma muito feliz você trouxe no início do programa. Eu dizia semana passada que esse país está passando por um processo de ressurreição. Eu acho que esse sentimento que fica aqui, que ninguém está acima da lei, que o manto da lei, que deve ser um manto justo, mas duro, vai estar sob todos nós, eu acho que é preciso que esse povo entenda isso, e eu concordo com o que disse anteriormente, que o povo é um povo correto. Mas há um padrão cultural que tolera. Então, quando eu, de uma forma assim, pouco cuidadosa, aceito comprar uma coisa falsificada, eu estou contribuindo para uma cadeia de corrupção. É essa a questão que eu tenho que dizer. Eu tenho que dizer não às pequenas coisas, porque as pequenas coisas fazem parte de um grande conjunto. Quando a gente se aperceber, a gente está aceitando uma coisa muito maior. É verdade. Eu enxergo e eu concordo muito com o que disse a deputada Marta Rocha, mas, sobretudo, o problema da corrupção é um problema de raiz, é um problema cultural, é um problema histórico. Como o Brasil é um país muito novo, sobretudo do ponto de vista de democracia, então nós vinhamos com aquela genealogia de um país movido ou conduzido como uma capitania, dirigido como um feudo ou subjugado a um país que nos comandava. Isso gerou um processo de corrupção paulatino e crescente na nossa sociedade, mas que eu vejo com muita felicidade que esse processo, ele sofreu uma ruptura. E, sobretudo, com o desenvolvimento econômico e cultural da nossa população. Hoje, através da internet, através do acesso à educação, sobretudo, as pessoas podem refletir muito mais. E o resultado disso é que a população como um todo é muito favorável à operação Lava Jato. Essa operação é um divisor de águas, pelo menos no sentido ou na perspectiva da população, daquilo que disse a deputada Marta Rocha, de que as pessoas que viviam acobertadas pelo manto da impunidade não estão mais. A prova disso é o fato de hoje do ex-presidente Lula estar sendo conduzido às dependências da Polícia Federal para prestar depoimento coercitivamente, ou seja, ele era obrigado a ir, independentemente da sua vontade. É isso aí, quer dizer, a citação que você faz, Marta, trazendo o comercial lá do Gerson, quer dizer, hoje a gente não precisa nem contar a história, a gente só fala a lei de Gerson e todo mundo já entende o que é a lei de Gerson e sabe que é uma lei. Que muitos brasileiros acabaram adotando. A outra coisa que todo esse movimento de corrupção que a gente percebe atualmente, especialmente no meio político brasileiro, quando ele começou a aparecer de uma maneira mais forte, a principal justificativa que a gente ouvia o tempo todo era caramba, isso não é uma coisa de agora, isso já existia há mais tempo, né? É como se isso validasse o comportamento de já existia, só continuou. Mas aí é que entra o comportamento individual de quebrar rotinas, de quebrar uma coisa que às vezes já vem até de mudar a cultura, né? De fazer diferença nessa questão cultural. Aqui o nosso tempo voa de uma maneira assim doida, ainda mais quando a gente tem gente boa falando. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo e eu queria voltar com vocês para entender por que é importante a gente falar de corrupção. Como é que a corrupção, ela impede o desenvolvimento de um país? Como é que impede o desenvolvimento de uma nação? Como é que ela impede o desenvolvimento de cada um de nós, brasileiros? Quero falar dos brasileiros, isso é para qualquer lugar, mas eu quero falar de nós, brasileiros. Tá bom? Vamos para o intervalo. Isso aí, gente. Hoje aqui, né? Nossa série Retratos do Brasil e a gente traz um retrato de um país, né? Um país que tem aí ganho a característica de um país corrupto, que é um retrato que eu quero mudar. Eu quero. E você? Como é que você se posiciona? Você quer mudar esse retrato do Brasil? Eu vou começar esse bloco com uma matéria que fala sobre esse tema de uma pessoa que tem também aí trabalhado, ou de um grupo de pessoas que tem trabalhado no sentido de mudar essa realidade e para ver como que a gente pode participar. Roda a matéria. A luta contra a corrupção tem conquistado cada vez mais adeptos em todo o país. Na noite do último sábado, a primeira Igreja Batista de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, recebeu o evento de United, onde jovens cristãos promoveram uma noite de palestra envolvendo a campanha do Ministério Público Federal, 10 medidas contra a corrupção. O evento teve a participação do procurador da República, Deltan Dallagnol, e da procuradora regional da República, Mônica Ré, que coordena o movimento no Rio. A campanha tem como objetivo reunir um milhão e meio de assinaturas para apresentar o projeto ao Congresso Nacional e daí as 10 medidas virariam lei, de fato. A meta já foi alcançada e agora o número de assinaturas pode ser ainda mais expressivo. Para Mônica, isso é sinal que o brasileiro tem feito a sua parte. É muito motivante ver os jovens engajados nessa campanha e adquirindo esse senso de cidadania, que é necessário para resgatar os valores para o nosso país voltar a ter a moralidade como o paradigma, como modelo de cidadania realmente. A corrupção hoje é vista pelo brasileiro como o principal problema do país e por isso atualmente tem sido tratada com o maior cuidado. Deltan Dallagnol, que também está à frente da Operação Lava Jato, destaca que o Ministério Público tem investido para que a corrupção seja considerada crime com pena mais severa. E a campanha com os 10 pontos de combate é uma ferramenta essencial nesse processo. Nós mudamos a pena mínima da corrupção de 2 para 4 anos, o que faz com que a pessoa que é condenada não fique num regime aberto, que é um nada, e não tenha a pena substituída por uma doação de ciências básicas. E ainda fazemos com que a pena da corrupção varie de modo proporcional ao valor deseado, o que faz sentido, não faz proporcionalidade. Além disso, nesse pilar da punição, nós fechamos brechas da lei por onde os criminosos escapam. Segundo o procurador, os resultados obtidos até agora com a Operação Lava Jato já dão indícios que o Brasil pode viver uma nova realidade. Nós temos um ponto fora da curva que é a Lava Jato e nós precisamos aproveitar a experiência desse caso, no momento que nós vivemos, para expandir e ter resultados positivos também em todos os casos contra a corrupção, não só nesse. Mas para ele, cada brasileiro deve fazer a sua parte, acreditando que todos podem ajudar a construir um Brasil mais íntegro. Nós podemos sim mudar o rumo da nossa história. Nós devemos olhar para o futuro e pensar e agir em relação àquilo que se pode fazer no presente para que o nosso futuro seja diferente. E é isso que nós estamos fazendo. Eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Pois é. Você está vendo? Está vendo como a gente pode participar de uma maneira efetiva? Você já assinou, já foi lá e fez a sua inscrição apoiando esse movimento? Quem de nós pode não querer leis mais sérias, mais rígidas, mais dirigidas aí contra a corrupção? E uma forma é, os mecanismos políticos, legais, eles são os instrumentos certos para se ter essa conquista, para fazer essa vida. Para mudar essa cultura, né? Essa cultura é tão boa. A gente vê jovens engajados, todas as pessoas envolvidas nesse processo. O povo brasileiro, vocês acham que ele enxerga o jeitinho brasileiro como corrupção? Parece que sim. Essa é a minha opinião. O povo brasileiro enxerga esse jeitinho brasileiro como corrupção. O que não vinha acontecendo nos últimos tempos. Isso é uma ruptura desse processo. Nós enxergamos hoje jovens à frente de instituições. O próprio procurador, a quem eu admiro muito, Deltan Delagnol, é um jovem. Se nós pararmos para observar todos os envolvidos na Operação Lava Jato, começando pelo juiz Sérgio Moro, ele é muito jovem. Então, isso é uma renovação, primeiro, das instituições brasileiras, que vem sendo empurrada por essa juventude, que teve muito mais acesso à informação, à cultura, a ensinamentos, a outras perspectivas de visão do que é a corrupção. E isso tem modificado substancialmente a nossa sociedade como um todo. Eu entendo dessa forma. Eu acho que esse sentimento é muito recente. Porque se nós imaginarmos que o nosso país já passou por um grande movimento, que tirou um presidente da república por conta de um Fiat Elba, e que esse presidente da república foi retirado por uma juventude de cara pintadas, e que boa parte dessa juventude hoje está aí ocupando o cargo de destaque no governo. Mas que esse presidente que saiu pela porta da frente para não sofrer o impeachment, pediu para sair, digamos assim, mas voltou para o Senado, que é a grande casa da república. Eleito pelo povo. Eleito pelo povo. Então, eu acho que esse jeitinho não era percebido. Esse jeitinho era, ainda que percebido, era aceitado de alguma maneira. Então, eu acho que esse sentimento é um pouco... Eu quero parabenizar a Igreja Batista por essa decisão. É um pouco o que o procurador diz, que o ponto fora da curva, que a operação Lava Jato está dando em todos nós. E se nós fizéssemos aqui um exercício básico, cada um de nós aqui, se fôssemos nós três ou quem está nos assistindo, poderia citar no mínimo cinco operações de anticorrupção. Então, esse país tem sangrado ao longo dos anos, já no mínimo aqui... Eu tenho cinquenta e tantos anos e posso estar aqui há trinta anos ou muito mais, vem sangrando. Então, se isso tivesse... Enquanto esse país não é rico. Não é rico na sua natureza, não é rico com a sua população trabalhadora, não é rico no seu sentimento. Então, eu acho assim, que esse sentimento é muito recente. Por isso que eu falo que nós estamos vivendo um momento de ressurreição. Porque eu acho que pode ser que daqui para frente a gente consiga entender que se não mudar esse comportamento... E o que me assusta, e aí eu queria muito ouvir todo mundo, é que por trás dessa corrupção tem um projeto de poder. Verdade. Por trás dessa corrupção, porque a gente vivenciou o mensalão e parece que o mensalão não foi suficiente. As pessoas foram presas e pessoas que foram presas no mensalão estão presas novamente. Então, o ato do mensalão não foi suficiente. Assim, a punição não foi suficiente. É isso. Então, a gente tem que pensar o que tem que ser feito para as pessoas. Então, para mim, por trás da corrupção tem um projeto de poder. Esse projeto de poder me assusta. Porque ele quase que, quer dizer, um projeto de poder que ele vem dentro de uma cultura que não é uma cultura saudável, e isso começa, aí sim, transformar o Brasil em algo que não é aquilo que os brasileiros querem. Por exemplo, como é que vocês veem, até antes dessa pergunta, a gente está falando nessa questão do jeitinho brasileiro. Eu acho que há um olhar para a mudança. Mas, por exemplo, me assusta ainda quando, quantas vezes cada um de nós, por exemplo, ao fazer uma compra, pede a nota fiscal. A gente não acha que isso seja corrupção. Ao não pedir, esse ato não é um ato de corrupção, mas ao não dar a nota, esse é um ato de corrupção. E pior ainda é a gente ter que pedir. E muitas vezes as empresas, as lojas, negarem. Você já ouviu alguma resposta assim? Ah, o sistema não está funcionando. Várias vezes. Ah, o gerente não está aqui agora para liberar. Mas é exatamente a isso que eu me refiro. Durante muito tempo, posso dizer que mais de um século, a corrupção foi vista de forma estanque como um crime. O crime de corrupção. Acontece que hoje, muito mais do que outrora, a população entendeu que a corrupção é um flagelo social. E que se nós olharmos para tudo que está ruim em nossa sociedade, se nós olharmos para a saúde, que está péssima, é fruto da corrupção. Se nós olharmos para a educação, que está convalescendo aí, tentando se recuperar, mas ainda que continua muito ruim, é fruto da corrupção. Se nós olharmos para o cenário político, que está degradado, é fruto da corrupção. Hoje, inclusive, as pautas do Senado e da Câmara em Brasília estão trancadas em razão da corrupção. Então, a corrupção é algo muito maior, que deve ser encarado como um problema cultural. Quando nós observamos o procurador falar que temos que aumentar a pena, ora, isso pode significar, nesse momento, uma contenção. Mas isso não modifica o cenário. Eu vou dar um exemplo que é muito característico em relação a isso. No que diz respeito a drogas, nós tivemos, desde sempre, uma lei, a lei 63, 68, 76, que regia e que apenava os crimes de tráfico e porte de drogas. Veio a lei nova, 11.343, aumentou sobremaneira os apenamentos, as penas em abstrato. E, ainda assim, ninguém viu qualquer número, qualquer índice de tráfico reduzido no Rio de Janeiro ou no Brasil. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não existe fórmula mágica para acabar com a corrupção através de pena. Porque, se fosse assim, um presidente da república pegaria uma caneta e decretaria o fim da corrupção, decretaria o fim da pobreza e da miséria. A mudança tem que ser estrutural, tem que ser uma mudança cultural. Isso aí, isso aí. Isso que você está falando é muito forte, é muito forte, né? É quando a gente vem falando na educação, é quando a gente vem falando no trabalho das escolas, das famílias, das instituições religiosas, de cada um de nós, né? Porque é tipo aquela história que a gente fala assim, por exemplo, um pai dentro de casa, uma criança tem um comportamento inadequado. Não é batendo, não é dando castigo que você necessariamente corrige. Isso pode ser um recurso, né? Mas você tem que trabalhar na origem dessa questão. Tem que mudar a cultura, tem que mudar a mentalidade dos brasileiros. O fato da gente ter grandes figuras, né? Políticos, gente de renome, aí hoje em dia praticando a corrupção, onde a gente ter, é, é, caramba, um ídolo. A gente, você citou o Gerson porque não tinha como não citar, eu vou citar um outro, o Neymar, né? Um jovem aí na atualidade, caramba, ganhando fortunas, precisa sonegar, precisa ter comportamentos que deem outras indicações? E aí volto para a minha pergunta. Esse fato de políticos, gente de destaque na sociedade, grandes empresários caminharem pelos caminhos de corrupção, isso incentiva os jovens, e eu vou falar nos jovens porque é a nova geração, né? Capaz de mover esse país e incentiva as pessoas a terem comportamentos corruptos também? Sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que um jovem que nesse momento não tem uma escola de qualidade, que a mãe está passando mal, que fica horas no hospital esperando ser atendido, que não tem qualquer tipo de perspectiva para a sua vida, por que que nós vamos exigir desse jovem que ele tenha um comportamento adequado dentro da lei, se aqueles que comandam, né? Que tiveram outras oportunidades, aí eu estou me referindo até ao quadro político mesmo, né? Isso mesmo. Se ele abre o jornal, se ele liga a TV e ele vê que uma pessoa que tem respeitabilidade, que teve outras oportunidades, está vendendo, está sonegando impostos, está sendo preso, né? Que gastou, fez no período de, como um ex-ministro, fez no período de seis meses, 130 e poucas viagens de avião? Por que que esse jovem, de uma classe menos favorecida, que não teve nenhuma oportunidade, que não tem nenhuma chance, vai respeitar a lei? Qual o motivo que ele tem para respeitar a lei? Por outro lado, eu entendo o seguinte, que deveria ser o momento, e esse é o momento político e histórico do Brasil, para nós iniciarmos um novo caminho, no seguinte sentido, o brasileiro tem uma mania de rotular, aqui é o país do jeitinho, aqui é o país do samba, é o país do futebol, mas não é jamais o país de um bom paradigma, dos exemplos possíveis e dos exemplos concretos e verdadeiros, não, nunca é nesse sentido. Então, seria o momento de nós revermos essa postura de rotular o Brasil. A título de exemplo, eu digo o seguinte, recentemente, e nessa questão específica da corrupção, o Brasil seguiu um paradigma mundial de combate à corrupção. Com a genealogia de duas outras leis internacionais, a FCPA americana e UK Bribery inglesa, que são as leis anticorrupção americana e inglesa, respectivamente, o Brasil promulgou em 2013 a lei 12.846, a chamada lei anticorrupção. De 2013, em janeiro de 2013, entrou em vigor. Até hoje, essa lei jamais foi usada. Jamais foi usada. Dois anos depois, essa lei carecia de uma regulamentação, saiu o decreto lei regulamentadora 84.20.2015 e nada. E, para finalizar, ao apagar das luzes de 2015, a presidente Dilma promulgou uma medida provisória, 703, em que ela relativizou todas as severas e duras proteções aos chamados programas de leniência, relativizou, possibilitando, então, que as empresas, essas mesmas da Lava Jato, saíssem em fuga do alcance normativo daquela lei. Então, uma lei que nem entrou em vigor, já foi relativizada por uma medida provisória, o que tem absolutamente a ver com o que disse a deputada Marta Rocha de um sistema que pretende manter um projeto de poder. É isso aí, é isso aí. A gente já vai precisar ir para o intervalo de novo, vou para o intervalo e eu volto. E eu queria falar com vocês um pouquinho, assim, quais são as saídas, né, quando a gente olha para esse país, quando a gente se depara com esse retrato do Brasil, frente a um momento que é um momento de crise, por isso mesmo, momento de grande oportunidade. Um momento de grande oportunidade. Quando a gente olha para esse Brasil, onde pelo retrato dele parece que o sucesso, parece que vencer nesse país só sendo corrupto, a gente está aqui para dizer não. Não é esse o caminho, muito pelo contrário. E a gente poder falar um pouquinho como que a corrupção destrói um país, pessoas, uma nação. Vamos falar um pouquinho dessa questão também. Nesse dia onde pessoas que têm um significado enorme para o nosso país, como o presidente Lula e a sua família, são levados para depor. E eu quero voltar para essa questão, para trazer isso num ponto de significado bacana. Hoje, muitas vezes, eu ouvi os repórteres perguntando, na hora da entrevista coletiva, o Lula está sendo feito? O Lula está sendo investigado? O filho do Lula está sendo investigado? Dona Marisa está sendo investigada? E a resposta era sempre assim. Nós não estamos focando pessoas, nós estamos focando fatos. Esses fatos é que determinarão quem será investigado ou não. Eu acho que a gente tem que olhar para isso. A gente tem que entender esse momento e o que está acontecendo para não tomar partido errado. Tomar partido da lei, da justiça. Vamos para o intervalo. Nossa série Retratos do Brasil falando de corrupção. O que você acha? Tem saída? O Brasil pode mudar esse retrato de hoje? Pode se tornar um país menos corrupto? A gente está falando aqui de políticos, a gente está falando de pessoas, mas nesse momento mesmo a gente vê uma questão assim muito importante, muito significativa, que é o papel da Polícia Federal. E aí essa pergunta vai primeiro para a minha delegada aqui. A polícia, ela hoje tem sido, como que ela tem sido olhada pela população brasileira? É uma instituição corrupta? Uma instituição ainda que está para proteger a população? Eu acho que a polícia e os policiais, eu digo sempre que o policial não vem de Marte nem de Vênus, o planeta do amor. Eles são fruto dessa sociedade. Ao lado de alguém que é corrupto, existe alguém que quer corromper. E é nas pequenas coisas. Então, se eu não quero ter trabalho para tirar um documento, eu quero dar um jeitinho, eu prefiro pagar alguém porque eu estou com o meu carro atrasado, do que eu entrar numa fila e me submeter a todo aquele ritual de regularizar o meu carro ou o meu documento de trânsito. Então, eu acho que é dentro desse contexto. Eu prefiro dar um trocado para um policial para não ser conduzido a uma delegacia ou alguma coisa numa delegacia do que qualquer outra coisa. Eu acho que as polícias estão mostrando, aí em várias situações, recentemente mesmo, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós tivemos a prisão de várias pessoas envolvidas na questão da saúde. Nós vimos aqui no município do Rio uma atuação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, uma OS, e o que nós vimos aí foi as pessoas tinham cavalos e a gente viu o quanto a população foi maltratada nesse sentido. Então, eu acho que as polícias estão fazendo a sua parte. não existe uma instituição perfeita, mas eu acho que qual é o papel da sociedade? Toda vez que a sociedade não estiver satisfeita com a instituição policial, eu acho que deve a sociedade usar as ferramentas da ouvidoria, das corrigidorias, dos meios de comunicação para fazer a correção. Isso é que eu entendo que deve ser feito. Como é que a corrupção, ela pode impedir o desenvolvimento de uma nação, o desenvolvimento das pessoas? A sociedade é um organismo, um organismo vivo que depende das suas instituições, encarando como um corpo a sociedade, as instituições como órgãos, e nós todos, indivíduos com células. Tem certeza que o telespectador em casa agora, ele fica se perguntando por que o país está tão submetido à corrupção, mas nós temos que individualmente iniciar os trabalhos para que essa mudança efetivamente ocorra. Nós temos no aspecto econômico ou macroeconômico a corrupção como um fator impeditivo do crescimento nacional. Então, o Brasil deixa de crescer e toda vez que o Brasil deixa de crescer, nessa esteira vem pobreza, falta de emprego, falta de estrutura, falta de educação. Então, a corrupção, ela afeta a sociedade como um todo. Nesse sentido, é que o Instituto do Compliance, que é uma visão mundial do sistema de anticorrupção, que nasceu nos Estados Unidos justamente para conter em determinado momento o crescimento da corrupção naquele país e hoje é disseminado pelo mundo, o Compliance é hoje uma metodologia de conformidade, ou seja, de dizer dentro da estrutura das empresas, do mundo corporativo, como uma empresa deve se conduzir e existe paralelamente a isso hoje o Compliance público dentro das prefeituras e eu lamento essa informação, mas no cenário brasileiro, todos os Estados possuem hoje uma controladoria geral do Estado com exceção do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é o único Estado que não possui controladoria geral do Estado. Por quê? Iniciativa política, vontade política, mas é o único Estado. Que pena, que tristeza, que loucura. E todos os Estados da Federação hoje possuem uma controladoria geral, a exemplo da União que tem a controladoria geral da União, menos o Estado do Rio de Janeiro, que é um órgão que vai difundir a ideia de conformidade e de anticorrupção e controlar todos os gastos, empenhos governamentais, realização de projetos e contratos e o Rio de Janeiro está realmente atrás na Federação em relação a esse assunto. Me chamou a atenção, se você me permitir, nos Jornais da Manhã mostrava o seguinte, que ao mesmo tempo que a imprensa mostrava a condução coercitiva do ex-presidente Lula, o dólar caía. Então, o mercado financeiro internacional... A Bolsa disparava. A Bolsa disparava e o dólar caía. Quer dizer, o sinal que o mercado financeiro nos dava era um sinal positivo. É sintomático. É sintomático. Então, o que o mercado está dizendo? O mercado está dizendo que com esse país corrupto a gente não quer negociar. Qual é a empresa séria que quer vir para cá? Porque prender empreiteiro é fácil. É lógico, é isso. Prender empreiteiro, a gente está vendo aí que é fácil prender. Agora, qual é a sinalização que a gente está dando? Uma empresa séria internacional quer vir para cá e pagar um pedágio, vamos dizer assim, para manter, para fazer um... para obrigatoriamente ter qualquer tipo de contrato? Então, essa questão do dólar é muito sintomática. Essa é sintomática e é preocupante. E as Bolsas de Valores. E as Bolsas de Valores também. Então, a gente mostra como o mercado brasileiro está sendo visto, qual é o cenário internacional que o Brasil está sendo... Como o Brasil está sendo visto no cenário internacional. É a repercussão da corrupção na macroeconomia, né? Verdade. É o que tem feito muitas vezes é continuamente o Brasil cair, né? Aí, nas pontuações, sendo prejudicado na questão dos investimentos, etc. Da credibilidade. Na credibilidade. Porque é... O mundo vai olhando e vai dizendo, não, espera lá. Um país onde as coisas só acontecem na base de propina, na base de não sei o quê, na base de influência política, a gente não está dizendo que a influência política não seja um fator que move qualquer nação, que faz as coisas acontecerem, né? Mas é a influência saudável. A influência é bacana. A influência de desengastalhar caminhos com processos sustentáveis, com leis que impulsionam esse país. Não com graninha, não com esse maldito jeitinho brasileiro. Aí as pessoas dizem, um país que só cresce assim não tem futuro, porque você vai ter que ficar o tempo todo alimentando esse bicho desgraçado da corrupção, né? Então, é um país que vai, vai. Gente, ontem a gente vivia a euforia do crescimento no Brasil. E hoje a gente olha esse Brasil aí, né? Parece que sem perspectiva política, desemprego, lojas fechando, parece que a gente está ladeira abaixo, ladeira abaixo. Marta, a gente comentava isso e você mesma sinalizou. Qual a importância dessa, nesse momento, por exemplo, do ex-presidente sendo lá e indo levado para um depoimento, mas de repente o foco não ser o presidente, a família do presidente. Aliás, você dizia assim, não foi só o presidente, foi a família. Eu acho sempre, eu concordo com essa fala da Polícia Federal, que o que se investiga não são pessoas, são fatos, né? Mas eu acho que há uma estratégia, né? Que uma coisa é o Lula, e não estou nem falando da figura do presidente, estou falando da figura do homem Lula, sindicalista, né? Figura pública, figura política, abstraindo do ser presidente, que é um ser que se posiciona e que tem condição de enfrentar uma determinada crise. Outra coisa é esse homem ver que para dentro dessa crise foi trazida a sua mulher, foram trazidos seus filhos. Então, eu acho que essa decisão estratégica de trazer toda a sua família, eu acho que foi uma estratégia mesmo, no melhor sentido da palavra. E eu acho que isso, com certeza, abalou o ex-presidente Lula como abalaria qualquer pessoa, né? Como qualquer pai de família que fosse conduzido com a sua família e visse sua mulher e seus filhos envolvidos, uma exposição, se sentiria efetivamente, acho até que é bom ouvir o advogado. E eu falo exatamente como advogado criminalista que sou, exatamente sobre isso que disse a deputada Marta Rocha, porque tem gerado um certo desconforto no mundo da academia, no mundo da discussão, do debate acadêmico, do direito penal brasileiro, os rumos da Operação Lava Jato. Eu não acho interessante para ninguém polarizar em termos de aspectos políticos, partido A ou partido B. Não, eu acho que a Lava Jato, ela está atingindo aos indiciados, aos investigados como um todo. Então, polarizar é muito negativo, mas a estratégia processual empregada ali está sendo muito negativa. Ou seja, a Lava Jato é algo muito positivo, extremamente positivo do ponto de vista social, do ponto de vista de coercibilidade daqueles que merecem, que devem cumprir, pagar os seus castigos, mas do ponto de vista processual e das garantias individuais do cidadão, isso está sendo muito negativo. E eu digo mais, isso não se verifica somente em relação ao ex-presidente Lula, não. Todos os demais investigados, todos aqueles que passaram por colaboração premiada, tiverem em algum momento as suas famílias chamadas, mesmo que não tivessem os seus familiares qualquer relação, qualquer ligação com as investigações. Isso se deu com todos os investigados. Tá, apesar do meu tempo já estar ali estouradinho, é por quê? Negativa em que aspecto? Negativa no aspecto de sobrepor, invadir as prerrogativas dos direitos individuais e das garantias constitucionais. Então, recentemente, um habeas corpus do Supremo, ele relativizou a presunção de inocência. Isso é perigoso. São direitos que nós ratificamos, conquistamos ao longo de séculos. Da mesma forma, buscar numa investigação, a família do investigado, como instrumento de consecução de uma confissão, de uma delação, isso é relativizar a presunção de inocência e as garantias daquelas pessoas que nada tem a ver com a investigação. É certo. Agora sou eu que peço licença para fazer uma observação, né? Porque também vamos combinar, doutores, que a lei, ela permite tantos meandros, tantas manipulaçõezinhas, e que às vezes, uma verdade absolutamente tácita, uma coisa absolutamente clara, um movimento absolutamente claro de inadequação, ele é desfeito por um artifício legal, por um mecanismo legal. Haja visto o que acontece aí com o Eduardo Cunha, né? Presidente da Câmara, que está o tempo todo, agora não mais, mas escapou aí um tempão usando mecanismos legais. A lei é bacana, mas às vezes também ela permite, né? Liberações que são muito complicadas. Eu preciso ir para o intervalo e volto já para o nosso último bloco e considerações finais, tá bom? Vamos lá. Hoje, nesse final de programa aqui, volto a perguntar para você qual é o retrato que você quer ter do nosso país? Você pode fazer toda a diferença, né? Nessa foto do país. Então, queremos um país corrupto? Com certeza não. Com certeza não queremos. E a gente pode, então, mudar essa foto. Um dos mecanismos, por exemplo, está aí. Esse processo aí, né? Que busca sua assinatura para que a gente mude a lei anticorrupção. Ela não resolve tudo, né? Como já foi dito aqui. Mas, pelo menos, ela melhora instrumentos dessa questão toda. Quer direito de resposta? Não, né? Não, não precisa. Não precisa. Até porque estou muito de acordo com tudo que está se passando. Tá certo. Queridos, olha só, nesse final de programa, eu acho que a gente precisa acabar... Eu queria deixar uma última pergunta para considerações de vocês. É possível acabar com a corrupção no Brasil? Como? Eu acredito em duas coisas. Acredito na família e acredito na educação. Então, eu acho assim, que a família hoje não quer educar mais. Eu acho que a família tem que abraçar, sabe? Eu acredito na mãe, no pai, na família. Eu vim de uma família muito simples, de poucos recursos, mas de muito amor e de muita fé. Então, eu acho assim, que... Aliás, eu convido sempre as pessoas para rezar junto, para orar, porque eu acho que... Orar faz bem, rezar faz bem. Então, eu acredito muito na família. No pai, na mãe, na educação, de mostrar os valores, de mostrar a ética. A ética nasce na família. Quando a gente encontra uma coisa e devolve, quando a mãe abre a mochila do filho e vê uma coisa que não é dele, pergunta de quem é e faz devolver, nesses pequenos gestos que a gente vai aprendendo desde pequeno. E acredito na educação. Mas nessa educação, que é dada, que faz com que construa outros líderes, né? Que eu passe a admirar, e para isso todo mundo tem que contribuir, né? Não o jogador de futebol, pega o jogador de futebol. Mas aqui... E aí não estou sendo contra os jogadores de futebol, por favor, não é isso. Mas que eu passe a admirar aquele homem que pega quatro horas de ônibus, mas que volta para casa com o dinheiro do seu trabalho, né? Digno. Digno. Que não importa se ele tem nível de segundo grau, de nível superior, não importa isso, né? Então, eu acho assim, investir em educação e a família fazer o seu papel e a gente estar atento a essas mudanças e participação. Participação. Vamos assinar, vamos participar, vamos investir. Eu acho que pode dar certo. É isso aí, é isso aí. Perfeito. Eu ratifico exatamente isso, a minha opinião. O Brasil tem jeito, sim. A corrupção, ela tem solução. E é justamente a soma desses valores que eu chamaria, numa palavra, de cultura. É a cultura da família, é a cultura da religião, por exemplo, da fé, é a cultura de trazer de casa os ensinamentos, não esperar que esses ensinamentos venham sempre de fora para dentro. Então, a mudança de postura, a mudança cultural faz com que o Brasil se conduza. Isso nós já estamos vendo quando nós assistimos desde a ação penal 470 ao Mensalão até hoje. Isso tem se modificado no Brasil. Assistir a procuradores como o doutor Deltan Delanol e a doutora Mônica de Ré, pessoas jovens que com vontade de mudar o Brasil, com instrumentos para mudar e com essa capacidade de enxergar um Brasil diferente, isso nos retroalimenta, isso é muito importante para nós individualmente e para a sociedade como um todo. Verdade, verdade. Olha, se tem uma coisa assim que eu achei que foi de uma felicidade incrível nesse governo, é a questão da campanha de Brasil Pátria Educadora. Sabe? É isso, a gente tem que ter uma pátria educadora, porque educação ela não acontece só na escola, né? Ela acontece na família, ela acontece nas instituições religiosas, ela acontece no ambiente de trabalho. Então, que o Brasil possa realmente se transformar numa pátria educadora, de fato, né? com uma educação capaz de gerar filhos que saibam pensar, saibam olhar, saibam interpretar e saibam defender a sua nação, né? Com leis que possam ser criadas para realmente proteger esse país e que elas saiam da beleza dos papéis, mas elas possam estar de verdade, né? Acontecendo. É o que a gente está vendo acontecer aí, né? É a nossa esperança. Queridos, muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Muito bom estar aqui. Uma delícia conversar com vocês. Obrigado. Eu faria, eu continuaria mais um programa que acho que seria fantástico. Mas terminamos o programa de hoje. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigada a você que está aí em casa e participou conosco também. E cabeça para cima a gente termina com boa música, não é isso? E aqui a gente deixa hoje vocês com a Sara Alencar que canta para a gente abençoando cada um de nós no final desse programa de hoje. Paz! Tu és fiel, Senhor Meu Pai Celeste Pleno poder Aos teus filhos darás Nunca mudaste Tu nunca faltaste Tal como eras Tu sempre serás Flores e frutos Montanhas e mares São lua estrelas Tu és fiel, Senhor Dia após dia Com bênção sem fim Tua mercê me sustenta Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Pleno perdão Perdão tu dás Paz, segurança Cada momento me guia, Senhor E no porvir Oh, que doce esperança Desfrutarei do teu rico favor Tua mercê me sustenta Tua mercê me sustenta